Eu estou fechado com Jair Santos, estúdio Luz do Som, botando pra atorar! Sou nordestino com orgulho, boto bem né pra atorar Se não gosta de mim, ei, vai se lascar O meu somzão é forte, é pra tocar no paredão Quando eu broto na quebrada, canto logo esse refrão As minas ficam doidas, ficam todas assanhadas Quando o meu paredão toca na quebrada E ficam muito loucas, empinando o popozão Balançando a bundinha e jogando o rabetão Eu vou botar botando, eu vou checar, checando Eu vou checar, checando, olha, eu vou botar botando Eu vou botar botando, eu vou checar, checando Eu vou checar, checando, olha, eu vou botar botando Sou nordestino com orgulho, boto bem né pra atorar Se não gosta de mim, ei, vai se lascar O meu somzão é forte, é pra tocar no paredão Quando eu broto na quebrada, canto logo esse refrão As minas ficam loucas, ficam todas assanhadas Quando o meu paredão toca na quebrada E ficam muito loucas, empinando o popozão Balançando a bundinha e mostrando o rabetão Eu vou botar botando, eu vou checar, checando Eu vou checar, checando, olha, eu vou botar botando Eu vou botar botando, eu vou checar, checando Eu vou checar, checando, olha, eu vou botar botando